O Fogo O meu nome é Valfrido, eu sou peão e estou procurando trabalho. Ele roubou uma praga, uma maldição contra a família daqueles que o condenaram. Palmeira Seca. E esse menino, como é mesmo aquela cantiga que você estava cantando outro dia? Você conhece a história do João, vá nas veredas do grande sertão. Vaqueiro, cavalo e gado, derrubada, vaquejador, apartação. Derrubada, vaquejador, apartação. Bonito isso, viu? Valfrido, como o trabalho rendeu essas três semanas que você está aqui? É preciso gostar do que se faz, meu amigo. Quando se faz as coisas com gosto, elas funcionam. Você nasceu aonde? Nasci num lugarejo sem nome, perto da Fazenda das Araras. E os seus pais? Minha mãe era viúva, criou os sete filhos sozinha, sem a ajuda de ninguém. Trabalhando duro na roça com o filho pendurado no lombo. Tinha sangue de índia, minha mãe se chamava... Jacira. Jacira. Quando eu completei 16 anos, a minha mãe saiu para comprar farinha numa venda da localidade. Me deu um beijo, me olhou com aquele seu olhar de músico. Andou três passos, parou e olhou para mim. Ela levava com ela uma trouxa de roupa nas costas. Quando ela se virou novamente e tomou o rumo da estrada de encantado, eu... Eu sabia. Eu sabia que nunca viria de novo. E nunca mais teve notícia dela? Nunca mais. Dizem que ela se refugiou nas montanhas e passou a viver como... Como seus antepassados. Foi viver como índia? É. É o que dizem. É o que dizem. Minha mãe sempre nos contava uma história. Dizia que nosso antepassado foi chefe de guerra do estamoio. Tendo morrido na forca depois de ter sido... Aprisionado pelos fazendeiros. Culpado, se existe um, é o senhor. Que não acabou com aquele touro. Balbino vivia dizendo que aquele bicho era indócil. Que nunca ia ser bom reprodutor. Mas o senhor sempre foi um velho teimoso e arrogante. Cada um carrega a sua culpa como Cristo carregou a cruz. Só Deus sabe o meu sofrimento. Só Deus! O que foi? Augusta. O que tem ela? Ela pôs fogo na casa. E está lá dentro. Se queimando junto com tudo. Chega aí, Augusta! Chega! O fogo está chegando perto do barril de carozeiro e nós temos que tirar Augusta de lá. Eu vou! Não vai não, pai. Eu vou! Você não fez pontaria? Fiz sim. Fez uma ova. A lata nem mexeu. Olhe lá. É assim que se procede. Primeiro faz a pontaria de modo firme, sem tremer as mãos. Espia a posição dos pés. Eles devem estar firmes no chão, formando uma cruz no encontro imaginário. O olho aberto. Deve ver a mira dentro da alça e as duas sobre o alvo, um pouco abaixo do ponto. Depois é só puxar o gatilho, bem de leve, movendo só o dedo. Assim. Meu Deus. A luta foi violenta, hein, pai? É, mas... Cadê o cadáver do Valfrido? Não é? Estranho. Mas pelo estado dessas mudas de bananeira, tudo amassado, não resta dúvida que... Que o local é aqui. É. Eles podiam ter lutado aqui. E o Balbino arrastado o Valfrido para outro lugar. Hum... Eu acho que... Essa mulher merece um corretivo. Não posso viver longe dos meus filhos. Palmeira Seca. Minissérie de Breno Milagres, Baseada na obra de Jorge Fernando dos Santos. E conta, o que é que você viu? No pergaminho do rosto, Tempo escreve sua história. Cada ruga um desgosto, Um retalho da memória. Minha vida já foi rio, Hoje não passa de um brejo, Da lembrança eu puxo um fio, No meu canto sertanejo. Coração feito de barro, De amor é quase um oco, E por isso eu sou avaro, Outras vezes sou barroco. Remendei a minha alma, Costurando com o embira, Cantorei a minha calma, Na viola caipira. Garimpei prata da lua, Diamantes procurei, Murilei sabedoria, Que na lida eu encontrei. Na poeira do caminho, Passa boi, Passa boiada, Quem não gosta de si mesmo, Perde o rumo da jornada. Maravilha, 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 Música Tensão silêncio Ação